Fala seu Toto, resolvi fazer um vídeo aqui para mostrar para o senhor mais ou menos como que está Deu uma olhada aqui, está com a palhada muito boa ainda Eles não cresceram muito, tem uma parte que, a parte que eu estou mostrando na parte de baixo Esse aqui é um ponta fina, não cresceu tanto Aqui para cima tem um milho massa, lá para o alto tem um 10,51 Tem uma parte que produziu uma quantidade de milho até bom Deu uma olhada, esse aqui é um ponta fina A espiga é mais ou menos do tamanho de um, algumas dá mais ou menos do tamanho de um palmo Está vendo? Esse aqui é o ponta fina Então tem uma parte que tem umas espigas grandes Outra parte tem umas espigas bem pequenas Está vendo? Temos parte que tem espigas extremamente generosas Deu uma olhada nisso aqui Também tem parte que completamente não tem espiga Porque não se desenvolveu bem Essa aqui é uma das partes Deu uma olhada na qualidade dessas espigas aqui Dá um palmo, né? A minha mãe fica brava porque eu falei que não dá para vender essas espigas de milho Deu uma olhada Então, plantação de milho até boa Só que para mim Está vendo? Tem umas espigas completamente Só colocou praticamente o sabugo Não colocou Não colocou milho completamente Então, e teve pé Tem uma parte aproximadamente 20% De 20% a 30% não produziu Não produziu milho Então, está vendo? Tem parte que não produziu milho Nem assim Produziu só o sabugo aqui dentro Outros produziu umas bem pequenas Mas dá para ver que tem milho ainda Tem milho dentro Está vendo? Tem pés que não são tão grandes Tem milho dentro Está vendo? Tem pé que não cresceu tanto Porque eu demorei para dar aquele trato nele Está vendo? Mas a palha está verde E completamente esse milho todinho aqui Está completamente todo com Está completamente todo ele com espiga Para dizer que eu não tirei nada daqui Eu tirei um pouquinho de milho só Para comer com a minha família em casa Só a minha família Acho que eu tirei Se eu tirei foi umas 50 espiga Se eu tirei Eu acho que nem tinha 50 espiga Eu não tirei Porque a minha intenção Não era comercializar E nem o consumo mesmo Aqui foi mais para venda Para ração Os pássaros já começaram a mexer aqui Então está assim O nosso milho Está uma palhada Uma palhada muito boa Tem umas espigas bem generosas aqui Deu uma olhada aqui Está vendo? Olha Aqui Essas outras ali Estão está desse jeito aqui E a quantidade de milho é boa Que tem assim Somente a Olha As espigas de milho As espigas de milho bem grandes Só que Tem outras que completamente Quase não tem nada Está completamente sabugo E tem uns pés Que no Partilamente eu não sei por que Não produziu Deixa eu ver aqui Olha Tem uns pés aqui Que já está seco Já completamente Deixa eu ver se tem milho Aqui dentro Prazer que tem milho Então os peguês não cresceram tanto Mas tem umas espigas generosas Então assim Tem bastante Está todinho o milho Completamente O milho está todinho aqui Não tirei milho nenhum Para venda Está todinho aqui o milho É uma plantação Até boa Esse para baixo lá Protação de milho Até boa Um pedaço bem generoso Está vendo Teve uns pés que não cresceu Quase nada Tem uns aqui que está pequeno Esse aqui é aquele Ponta fina Ele não cresce tanto Mas olha A quantidade de milho Que tem Nas espigas Olha isso daqui O pé é pequeno Mas olha A quantidade de milho Que tem na espiga Porque isso aqui Que é muito importante Para a ração É o milho Também tem deles Estão muito pequenos Mas a quantidade de milho Vai até em cima na ponta Está vendo Então tem muito milho Mas também tem uns aqui Que tem só O sabugo Aqui dentro Aqui Olha um caroço de milho Os caroços ali perdidos Ali dentro Ali Será que quase não tem nada E lá deve ter alguns caroços perdidos Então Tem uns Tem muito Assim Tem muitos pés Que completamente Não Não produziu Não produziu Não produziu milho Mas em torno de 80% dele Aqui tem um pedaço Da palhada aqui Que já está Está meio amarelada A palhada aqui Um pedaço aqui já Aqui no meio Lá na frente Mas a quantidade de milho É muito boa Viu A quantidade de milho Palhada Já tem aqui Já está até seco Aqui uma parte Aqui já Mas o O importante É o milho Principalmente A parte do milho Uma parte Que eu falei Está vendo É mais pelo meio Assim que Tem pé Que nem produziu Não produziu nada Por isso que eu falei Que não tinha Dá comércio Tem uns que Tem pequeno Mas tem Mas tem milho Está vendo Dentro da Dentro da espiga Os pé Tem uns pé Que é muito pequeno Então tem uma parte Aqui no meio Que completamente Eu estava Lá assim Que não produziu Completamente nada Mas a maior parte Produziu Em torno de 80% Produziu Está vendo Está vendo Os pé Pequeno assim Mas não tem milho Dentro Está vendo Então é isso aí Eu vou fazer um vídeo Para o senhor Para mostrar aí A quantidade de milho Que tem É muito boa Ali tem uma Uma faixazinha Descendo Vai por aqui A quantidade de milho Aí é acessível Aí Acessível Quantidade de milho Boa Aí Está bom Aqui não deu Para o senhor Vim aí Resolvi mostrar Para o senhor A quantidade de milho Que nós temos Está bom